A Sombra do Morcego 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 em contar, em explicação, em exageros de explicação, e não nos próprios, na própria construção dos personagens. Estou procurando aqui, o Bruce Wayne, ele aluga uma residência, e eu acho que poucas pessoas devem ter notado isso, mas a residência que o Bruce Wayne aluga para fazer sua bate-caverna é, na verdade, uma mega de uma mansão, e essa mansão, ela é icônica, na verdade, na história dos filmes e séries, e eu não estou falando apenas do Batman, porque é uma construção que é utilizada em vários seriados, eu não estou conseguindo encontrar aqui, é um castelo que fica próximo de Londres, e que é utilizado como locação, tanto para aquelas séries de reis e rainhas, Delta Wave e essas coisas, quanto foi usado para a locação, por exemplo, da mansão do Lex Luthor em Smallville, ou foi usado depois, se não me engano, o filme do Batman do Nolan, utilizou a mesma locação, então é um castelo recorrente, isso é interessante essa... aqui, ó, castelo de Highclere, isso daqui, até olhando para ele, dá para identificar esses detalhes que a gente viu em outras séries, filmes, não só do Batman, não só do Universo DC, mas é uma locação bastante conhecida, de quem assiste filme e série, então é só um easter egg interessante, e aí, ao longo da investigação, que é o Coringa vai para Londres inicialmente, porque ele recebe um convite da pessoa que ajudou ele a se transformar no Coringa, que a gente conhece, depois que ele foi, depois que ele era o Capuz Vermelho, ele foi completamente modificado, quando ele cai na... é assumido essa como origem, cai no banco, no barril lá de ácido, ele é chamado pelo médico lá, pelo Abra... o Abraxas, Xabaraz, não sei se porque eu estou falando Abraxas toda hora, é o Xabaraz. E o Xabaraz é um personagem recorrente, que está desde a primeira, na verdade, obviamente, existem poucos personagens recorrentes no universo do Dylan Dog, mas o Xabaraz é um médico que quer descobrir a forma, a vida eterna, e aí faz várias experiências, cria soros, e ele cria zumbis na primeira edição. Eu já comentei sobre a primeira edição, fazendo, inclusive, uma comparação do Dylan Dogg da Record com o Dylan Dogg da editora da Conrad, que é o Conrad Público com a mesma história. Depois ele vai aparecer mais algumas vezes, mais pra frente, inclusive em Mater Dolorosa, ele vai aparecer na edição número 100, que é a edição número 1, do formatinho da Mythos, lá no início dos anos 2000, enfim, é um personagem que vez ou outra ele aparece, e aqui ele é utilizado como o motor inicial da vinda do Coringa pra Londres. Eu li, não li de uma vez só, eu li em duas pegadas, então, me corrigem se eu estiver errado, mas eu vi meio que um furo no roteiro que o Xabaraz, de repente, para de ser o foco, porque o Coringa encontra uma outra pessoa que ele consegue trazer do inferno, que aí é outro grande vilão do cenário do Dillard Dog, que ele encontrou duas vezes, mas que é o Kilex. É outro médico que, na verdade, ele é um médico em busca da alma dos seres humanos, mas para encontrar a alma, não é uma relação metafísica, mas é uma relação bastante física, que existe dentro, atrás do cérebro das pessoas, então ele tem que fazer experiências, ele tem que dissecar pessoas para conseguir isso. também tem um vídeo sobre o Kilex, que a Panini publicou recentemente, as duas edições do personagem, agora não sei se eu já subi ela, não, acho que não, mas eu li recentemente o Kilex, e tem as duas edições que aparece o Kilex, nessa, aqui da Panini, e eu já tenho um vídeo que está no, acho que está no, para ser lançado, então quando vocês verem, em breve, lá no canal. mas é um outro personagem, que aí ele vai para Gotham, e é a vez do Dillandog, mudar para Gotham City. No meio disso, tem participação especial, do principal personagem, que todo mundo achava que o Dillandog, tinha que encontrar, se fosse, se encontrar com o universo DC, que é o Constantin, no seu jeito, nilista, completo, que tem muito a ver, com o próprio Dillandog, acho que os dois, eles não fariam uma boa parceria, porque eles iriam se matar, mas eles têm, eles são muito próximos, um do outro, na questão de, de ver o mundo, porém, acredito que o Dillandog, a essência do Dillandog, ainda é muito mais otimista, por mais bizarro, que isso possa parecer, ele é sempre uma pessoa, apaixonada, pela vida, e por várias mulheres, que ele encontra pelo caminho. Aí tem isso, eles vão para o inferno, inclusive, tem uma participação especial, bem legal, ou, não sei se é legal, mas, é uma participação especial, interessante, do Etrigan, e aí, várias referências, várias passagens, e todas essas, essas, inserções, eu acho que o Requione, fez de uma forma, bem interessante, funcionou muito bem, os dois desenhistas, também, eles trazem, inventividades, nos, nos, nos enquadramentos, que não se, resume aqueles, aqueles enquadramentos, tradicionais, que a gente tem, na Bonelli, então, existe toda uma, uma questão de ritmo narrativo, muito, muito interessante, muito bom, que, embarca, faz a gente embarcar na história, e as cores, né, porque, a, a forma, né, o desenho do Cavenhago, com essas, a arte, os desenhos, as cores, que são, que são colocadas, tem o próprio Cavenhago, faz as cores, mas tem a Giovanna Niro, a Laura, Tiodolini, eles, ele, faz uma, uma composição interessante, é, que em alguns momentos, até perde a linearidade, como se os, o desenho, que é um desenho digital, ele se, ele transbordasse, trazendo toda essa, a obra mais onírica, do próprio, do próprio, do Dylan Dog, enfim, para quem não conhece o Dylan Dog, Batman e Dylan Dog, é uma ótima porta de entrada, porque apresenta muito bem os personagens, tem esse porém, que eu acho que existe um excesso de explicação, em alguns momentos, como se eles, tivessem mais, as características de cada personagem, fossem mais proeminentes, para ficar mais evidente, porém, a história transcorre de uma forma bem, bem gostosa, e bem interessante, esse foi, Dylan, Batman e Dylan Dog, que faz um passeio, no próprio cenário, do Dylan Dog, e eu aproveitei, para falar um pouco, do Dylan Dog Dump, porque eu não pretendo fazer outro vídeo, mas vocês veem o vídeo, antigo, que eu vou deixar o link aqui no canal, é isso, vou ficando por aqui, vocês, quero saber de vocês, se vocês leram essa história, ficaram com vontade ou não, já conhece o Dylan Dog, já conhece o Batman, provavelmente sim, o que vocês acham desse encontro, a partir desse primeiro crossover, outros vieram, com a DC, o próximo, é o Zagor e o Flash, tem a Liga da Justiça, com o Nathan Ever, dois encontros também, que eu estou, com bastante vontade de ver, e claro, tem o Dragoneiro, se encontrando com o Conan, que não é DC, também não é Marvel, é o Conan, é o Conan, uma propriedade independente, que a gente tem nos Estados Unidos, enfim, esse ano vai ter vários crossovers, o Panini vai publicar, todos eles, todos esses encontros entre editoras, e a editora Mythos, ela aproveitou para trazer, Dylan Dog e Damper, também tem os encontros do Damper, com o Martin Mysterio, encontro do Dylan Dog, com o Martin Mysterio, encontro do Dylan Dog, com o Morgan Lost, não sei que outros crossovers, a própria editora 85, fez, publicou recentemente, dá para encontrar, facilmente em catálogo, o encontro do Mr. No, com o Martin Mysterio, então existem vários desses encontros, que são bem divertidos, e explicam, trazem, mesclam um pouco, desses públicos, enfim, já falei demais, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapa do Presto no Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o PrestoGar, onde falam sobre filmes e séries, tem quase todos os dias, tem uma resenha nova, também tem o link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon, me ajuda muito a trazer coisas novas, coisas diferentes, e tentar, não precisar depender tanto de promoções, enfim, a gente conversa os comentários, tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu faço, com amigos meus, principalmente o Rafael do Multiverso 38, sobre filmes, séries, quadrinhos, entrevistas, com várias recomendações, são episódios atemporais, então dá para ver qualquer um, a qualquer momento, é isso, vou ficando por aqui, até mais, e bons quadrinhos.